Esta música que vamos cantar Fica muito mais gira quando lhe juntamos a nossa amiga Arquiduquesa da Pop Diga amiga porque ela é a mesma amiga Acolham com uma grande salva de palmas A nossa querida Bárbara Tinoco Eu não sei Nem como, nem quando aqui cheguei Sem saber Do por mim a viver a poder O mundo cego Sem olhar por nós Cremos tudo Mas vivemos tudo a sós E a terra gira em contramão Ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Mal ouvi Corro às cegas sem saber onde chegar E o mundo cego Sem olhar por nós Cremos tudo Mas vivemos tudo a sós E a terra gira em contramão Ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar E continuamos os dois a sonhar E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficar no branco E continuamos os dois a sonhar E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficar no branco E continuamos os dois a sonhar E continuamos os dois a sonhar E mais nos encostamos as lençóis Com a lua iluminando o teu T2 No instante adormecemos os dois Mas logo chega a hora de acordar E a terra gira Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficar no branco E continuamos os dois a sonhar E a vida vai ficar no branco E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficar no branco E continuamos os dois a sonhar Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficar no branco E continuagem a todos enormes Eu sei lá Oh, é que dia da semana Eu sei lá Qual é a estação do ano Eu sei lá Hino que eu te amo Eu sei lá Oh, 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 oh A terra gira em contramão Ficamos prontos sem direção Corremos até nos faltar o ar A vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Seus senhores, Bárbara Tinoco! A vida vai ficando para depois A vida vai ficando para depois A vida vai ficando para depois